Tu pega busão ou não? Claro, já pega busão pra ir pro trabalho, pra ir pra faculdade. Quando você vê um cobrador lá, aquela coisa rápida, você acha que é uma profissão normal? Eu fui sentir na pele. Veja a reportagem especial. Eu, Geraldo, você de cobrador, encontrei cada história legal que você acompanha a partir de agora no Balanço Geral. Temos imagens. Balança! Perdendo uma hora, velho. Chefe. Desculpa, velho. Tô falando sério. Busão atrasou. Desculpa aí. Ô, Geraldo, essa é a hora, Geraldo. Não, não atrasou, cara. Vamos pegar o relator aqui que o Rob só vai esperando a gente lá já. Aqui, onde que é? Aqui, ó. Vamos subir, já vamos começar o nosso dia, porque nós já estamos atrasados. Brincadeira, hein, meu? Fala, desculpa, atrasei, velho. Brincadeira, hein. Bora, fechou a porta aí? Fechou aí ou não? Tá fechado. Foi em marcha? Hã? Foi em marcha pra frente ou não? Põe? Não vai ser pra trás. Vai pra frente, né? Boa. Mas você fala não, velho? É... Ó, fica na sua aí, velho. Motorista é motorista, cobrador é cobrador. Boa. Não, não. Quando tiver com o passageiro, vamos baixar a bola, vamos ficar mais calmo. Não pode ficar falando alto assim, não. Eu sei, não é, cara. Aqui eu não sei nem se quanto é 7 mais 7, meu. Ó, cadê? Não tem nem troco aqui, ó. Você não estudou, não? Você fugiu da escola? Você não sabe dar um troco. Você sabe quanto custa a passagem? É, 2,70. É 2 aqui, 2,70. Muito bem, parabéns. Pelo menos isso está indo bem. E aí? Tudo bom? Tudo bem? Não é assim que pode passar de viagem. Ah, como que é? Vou, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Vai, passa. Homem é assim. Que não é assim? Homem é assim, mulher. Geraldo, você tem que ter educação. E aí? Passageiro. Ah, que é isso? Passa. E aí? Não é assim. Boa tarde, pode passar. Sente-se. Ah, 6 salas existem com todo passageiro? Passageiro, né? Você sabia. Fala, companheiro. Tudo bom? Geraldo, já expliquei. Não é assim. Passa com passageiro. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Tudo bem? Geraldo, você tem que saber. Dois e trinta. Hã? Geraldo, você... Dois e trinta. Pera aí, Geraldo. Você não tem escrito, viu? Eu pensei que se fosse um pouquinho mais inteligente. Geraldo, dá porta. Dá um toque pro motorista. Pera aí, pera aí. Tem que ser rápido. Muito bem, Geraldo. Finalmente. Obrigado, querido. Geraldo, tá faltando alguma coisa, não tá, Geraldo? Tá, pera aí. Eu já vou já. Você não presta atenção no serviço, Geraldo. Geraldo, não é assim, Geraldo. Seu cartão, Geraldo. Mas todos só liberam com cartão? Toda vez que... Mas na minha época, na minha época, eu virava com a traca. Sua época, agora é outra época. Agora nós estamos na tecnologia, cartão, é tudo automático agora. Se você não passar o cartão, não libera com a traca. Ah, entendi. Tá bom. O senhor tá de verde? O senhor é palmeirense? Não, não. O que o senhor é? São Palmeiras. Eita, nossa. Também. Não, porque na minha época, você girava aqui, boa. Não tinha nada ali pra passar o cartão. Não, mas hoje tem a tecnologia do cartão. Isso aí ajuda tanto o passageiro, a segurança do passageiro, como a segurança pra gente. Ô, Geraldo. Oi. Isso é na época do bonde, Geraldo. Que época do bonde? Ah, pelo amor de Deus, cara. É época do bonde, é época do... Vovó. Mas você olhou o rapaz aqui, ó. Vai descer aqui na frente. Você olhou o crachá dele aqui ou não? O que que é? Vou olhar esse aí, o crachá do senhor aqui também. Vai descer aqui na frente. Mas não vi, que dia não dá pra ver que tem passageiro na frente. Mas você tem que avisar, velho. É, eu tenho que avisar. Você tá conversando, você não presta atenção no seu serviço? Você tem que estar atento a tudo. É, mas não dá pra ter visão aqui, falando sério. Não, mas você tem que dar um jeito aqui. A gente tem que se esforçar um pouquinho. Ah. Você fica só sentado aí pensando que tá descansando. Não é assim. É, porque eu sei que aqui é ver navio aqui, ó. Tá, mas ele tinha cartão, né? É, ele me identificou aqui, mas você tem que estar olhando também. Tá bom, ok. Bora, bora. Boa tarde, querida. Boa tarde, senhor Geraldo. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado, e você? Seja muito bem-vinda. Para nós é um orgulho recebê-la como passageira. Obrigado, eu também tomo um atendimento. Ô, obrigado. E agora, libera-se. O que é? O seu cartãozinho aqui. Tá vendo, você é muito mole. Isso, agora deve ser. Isso, Geraldo. Balança. Balança, querida. Muito simpático. Um beijo no coração, viu? E aí, querida, tudo bem? Você tá vindo aonde? Tô indo trabalhar. Tá indo trabalhar? Você trabalha com o quê? Ah, você trabalha. Faz esfirra? Não, eu tenho que comer cozinha. Ah, sobremesa. Ah, sobremesa. Hum, é bom. Tem que liberar pra você agora? Por favor, é isso. Autorizado. Novamente da senhora. Isso. Aí, por favor. Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer, seja muito bem-vinda. Você vai para onde? Para o trabalho. Para o trabalho. O que você faz? Você vai atender de farmácia. Atendendo de farmácia? Para que eu tô conversando. Tô dando atenção pro passageiro. Você tem seu loja também, né? Eu estou dando atenção pro passageiro. Nada como uma empresa sorridente. Você trabalha em farmácia? Ah, legal. Tudo bem. Geral, para de conversar e presta atenção no seu serviço, Geraldo. Eu tô precisando. Descorta aí. Você não olha a porta aí, ó. Já tô fechando. Não, peraí. Não passa não, tá? Peraí. Ajuda aí, companheiros. No cartão que pega. Por que que estão filmando, hein? Hã? Por que que estão filmando? É a pegadinha do Geraldão na Record. Sorriso, tá na Record. É que é pro balanço geral. Nós estamos fazendo uma matéria de de cobrador, entendeu? Pra ver como que o cobrador sofre, entendeu? Peraí, peraí. Deixa eu ver se tá certo. Você tem que dar conta de troco, Geraldo? Não, tá certo, né? Acho que tá. Não, tá certo. É, tá certo. Tá certo, Geraldo. Tá certo, tá certo. Geraldo, peraí, peraí. Você tá muito mole, ó. Aqui, pronto. Aí, obrigado. E agora tem que botar tudo junto, é um em um? Espera aí, só, só. Vou dizer, 50 aqui. Você não pode pedir passageiros, peraí, uma fila de passageiros. Eu sei, peraí, 50, 25. Geraldo, coloca de qualquer jeito e depois se arruma. Passa o passageiro. Ah, tá. Oi, peraí, peraí. Nossa, balança, meu filho, peraí. Nossa. E como que faz? Eu não sei contar. Você é muito mole, Geraldo? Pera um pouquinho. Um, dois, aqui, tá certo. É, muito mole. Boa. Geraldo, parece que tem que... Não, não tem jeito não, era muito mole. Boa, obrigado. Ai, gaza deu o cartão. Tudo bem, meu irmão, tudo bem? Olá. Como é que vai? Tudo bem? Ainda bem, cartão. Pronto, pra passar. Você é muito mole, Geraldo, você não aprende nunca. E aí, tudo bem? Tudo bem. Você é enfermeira? Olha o que fizeram comigo, veja só, falando sério. O cara passou na catraca, que é igual um cavalo da manhã, daqui é machucado. Não é não, senhora, é que ele é muito mole. Você tem razão, tem razão. Ele que é muito mole, muito chorão. O que é isso? O que acontece? Esculpa, você tá indo pro hospital ou já voltou? Tá voltando. Muito bem. Aqui a gente conta de tudo, né? Passa enfermeira, todo mundo, né? O Brasil passa no busão, né? Dá pra ir mais devagar que tá dando tontura em mim? Dá pra ir mais devagar que tá doendo a minha cabeça? Você tá cochilando no banco? Não, falando sério, cara. Dá dor de cabeça. Tá bom, vamos facilitar um pouquinho. Não, falando sério. Balança muito. Aqui é balanço mesmo. Olá, tudo bem? Olá. E aí? E aí? Ela tá aprendendo, hein? Vem aqui. Tá bom, querido? Como é que vai? Prazer, Geraldo. Conta a sua história pra mim. O senhor tá indo pra onde? Eu? Eu fui de um aluguel já. Sou operário. Ah, é? O senhor vive do quê? O senhor catalatinha na rua? O catalatinha e peço... Ah, é? O senhor sobrevive... O senhor sobrevive na questão de pra comer. Pra comer, o senhor sobrevive com quanto por dia? Só pra eu ter uma ideia. O que o senhor tem que ter pra comer? Dois reais, três reais? O que que é? 15, 20 reais hoje. 15? Não sou eu que tenho a mulher. É o senhor, a sua mulher e mais quem? Dois filhos. Quantos filhos? Quatro filhos. Cinco filhos. E dá pra todo mundo comer legal hoje assim ou não? Como que tá? É. Quer dizer, almoçar vocês almoçaram. Jantar não sabe. Não, vocês não sabem. Você tá vendo só cada história ou não? Cada pessoa, cada uma dessas pessoas aqui tem uma história... Pode passar, querido. Cada uma dessas pessoas aqui tem uma história de vida. É... E a gente não sabe, né? Porque a gente senta do lado de uma pessoa... E você não sabe, de repente, você acha que você tem problemas. E o seu problema é o maior problema do mundo. Só que o passageiro... É, dificilmente ando... E aí, meu? Você perde, mesmo quando tá ocupado o assento dos idosos, tá tudo ocupado. Pode passar de você um pouquinho agora, tá? Você fala aqui, pelo amor de Deus. Eu? Cuidado aí, hein? Eu não falo. Ah, você não fala? Tô te ensinando a trabalhar. Eu sei ensinando. Então tá bom. Descobrador é lerdo. Senhor, tudo bem, querido? O pessoal tá respeitando? Os mais novos estão respeitando os assentos das pessoas de mais idade? De maneira geral, sim. Até, dificilmente, ando de pé. Mesmo quando tá ocupado o assento dos idosos, tá tudo ocupado, os moços têm dado lugar. Ah, que bom, bom ouvir isso, porque essa questão... Mais mulher do que homem. Ah, interessante o senhor falar isso. Quer dizer que mais mulher tem essa gentileza de... Mais moças do que isso. É. Mas o senhor não concorda que deveria ser ao contrário? Nós, homens, quer dizer, eu com meus 38 anos, se eu vejo, se eu tô, mesmo no meu assento, não sendo de idoso, se eu vejo uma pessoa de mais idade, por uma questão de educação social, deveria, né? É, mas isso tem acontecido bastante. Eu dificilmente ando de pé, mesmo que não haja vaga, não haja lugar de idoso desocupado. Agora, quem é mais gentil, a mulher? De maneira geral, sim. O que que é? Os homens passam se fregando, né, gente? Tem uma senhora agora aqui que ela já desceu. Ela falou que quando feio, esfrega, ela grita tarado. E quando passa um bonitão, ela faz de conta que não é com ela. Ah, tá certo, né? Ah, tá certa. Ah, eu vou dizer pra vocês. Fala uma coisa, quando vocês querem fazer o número 2, como que vocês fazem? Ah, não, mas a gente faz um bem bolado. Não, falando sério, falando sério agora. Porque dá vontade. Dá, dá vontade. E aí, como que faz? Mas a gente faz, quando precisa, faz. Mas faz aonde? Parou! Ó, pessoal, o carro quebrou. O senhor é carteira quanto tempo? Quanto tempo? Mais de 20 anos. Tá brincando? Não. Qual que é a história inesquecível de carteira que não dá pra você esquecer? Um episódio triste ou alegre que o senhor pode contar aqui no Balanço Geral? Ah, são várias, né? Uma delas, você fala, Geraldo, essa não dá pra esquecer. Não, no momento, não sei te falar, mas são várias. Cachorro já correu atrás? Já correu atrás. Ah, que mais? Várias vezes, várias vezes. Cachorro é nosso amigo número um. Gente, eu tô falando sério, vou encerrar, não aguento mais, tô falando sério. Eu vou? Não, falando sério. Que pula pra lá, não vou, vou embora. Eu vou, eu vou, tô falando sério. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu que? Hoje é festa. Tchau, meu amigo. Um abraço, gente, com esse povo maravilhoso. Geraldo Luiz, pro Balanço Geraldo. Tchau, tchau, tchau.